Rapaziada, puxadinha de trinca-ferro aí, ó Pato Donald, Massacre e o trinca do Tela Ainda não tem nome, então É só trinca top, galera É bravo, tá mordendo, tá levando toda a raiva pro fupa laranja, velho Ó o outro lá? É Ah, o outro lá, legal Rapidinho ele volta, meu Não é, pai? Rapidinho E vira canto também, né, pai? É igual esse aí, vira canto Parece o canto igual, cara Ué, não parece o canto igual? É Nunca tive esse casalinho Mas depois, coitinho, eu gostei, hein? Eu gosto mais Tô gostando mais de trinca do que ele coleta Tô gostando mais de trinca do que ele coleta Tô gostando mais de trinca do que ele coleta O louco, doido Chocou a cabeça pra fora É, ele achou que tava indo pra cima É, porque aí ia voar em cima Viu o pé, bravo, né? É É bom esse aí que você bebeu, né? Perfeito, né? Dá pra ver o passarinho É A gente percebe, né? Não, dá pra ver A postura que o passarinho fica A gente que canta Canta pro outro mesmo Mostra sequência, né? Grande O canto Vai dar um cantinho Tem? O pib, o mississime Não é no canto Não é no canto? Não é no canto É Pem como O O trinca está muito canto, ele é de um lado aliado o campo. Pode ser que os caras lá na roda cantam, mas vai te dar vontade de levar, dá, né? Vem, cara. Dá. Vem? Pelo menos o décimo último pega. Ficou. É chato, não sei. Criu. Vem? Um monte de água. Vem? 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 O cara é que trincafé é ruim, nunca veio aqui, quando veio e já come o trincafé é um careca. Quando ele vai embora, deixa ele trazer. Hã? Ele não vai ficar aí mesmo. Ele bota esse gato aí, Marcelo. Eu já ia subir lá em cima. É, então. Aqui, mocacula. O que ele virou, cara? O vinha aqui descer, cara. Se eu outro vira lá. Não é? Hã? O que ele já vira não anda, cara. O canto da hora é aquele do lima, cara. Porque ele não cantou aqui. Pega o profil, meu Deus. Quando ele começa a soltar o profil, meu Deus, nossa. O profil, meu Deus. O profil, meu Deus. Caramba, moca aqui. Ele tem dois cantos. Olha o gavião lá. E aí? Olha o gavião lá. Olha o gavião. Olha o gavião. O gavião já... Começa a aumentar o gavião. É. Tá? Agora vai. Quer mais? O gavião também, comer mistiço? E se eu não apagar a luz, será que eles vão cantar à noite? Aham, será? É lazarento, os bichos que contêm filmam, devem escutar alguma coisa, o bicho canta, né? Trinca ferro. O pato já canta, cara. O pato já canta. O normal dele já ia cantar à noite. Tirou a capa dele lá em cima da mesa para pegar a coleira e já canta, esses trinca. O coiso veio aqui, ó, com o bicho na moto, no guidão, o bicho veio cantando ali na cama. É. Parou a canta e furtou o rio aqui, ó, e a puxa. É. Trocar canta com o meu, cara. Aí eu já fui saindo com a coleira na mão ali, ó, com o bicho imitando o filhinho. Tch, tch, tch. Pô, acabei de passar a garela, passar de garela. Ó, vai cantar, ó, não vai? Ó, deu um canto, gente. Tch, tch. Pegou o zozéu certinho. Cê? Vamos, tch, tch. Né. Tch. Tch, tch... Tch. Tch Duitos? Tch. Tch, traством hints e », tem Hmm. Tch. Tch . Tch. Tch. Tch, tch. Tch, tch. Tch, tch, tch. Tch, tch, tch. O que está faltando?